Graças e paz abençoados, povo amado de Deus, como estão vocês? Vamos que vamos crescer no conhecimento, crescer na graça, vamos ativar a nossa fé mediante a palavra do Pai e falar deste tema, deste assunto, o homem fazendo de Deus uma loteria. Você sabia que no meio das práticas religiosas, de um modo geral, o ser humano olha para Deus como se Deus fosse um jogo de loteria, onde ele vê Deus apenas no sentido de obter vantagens, obter algum tipo de lucro? Infelizmente é isso que tem acontecido, abençoado. Porque quando a gente vai olhar de um modo geral para a carência humana, as necessidades do ser humano, quando a gente olha de um modo amplo, quando a gente amplia a nossa visão em relação a isso, a gente observa que todo mundo, ou a maioria das pessoas que se aproximam, entre aspas, de Deus, é por algum tipo de interesse. E isso a própria Bíblia nos respalda. A própria palavra, o Evangelho, nos mostra essa questão. Hoje em dia você vê muito isso nas chamadas igrejas, pessoas que se aproximam, entre aspas, de Deus, para obter algum tipo de bênção, uma cura, um emprego, um casamento. Então você vai ver muitas pessoas procurando Deus e o erro começa por aqueles que estão dizendo que estão fazendo a obra de Deus, que estão evangelizando. Por quê? Porque os mesmos já saem e já propõem para as pessoas, para os homens, algum tipo de vantagem, vantagens que eles terão com Deus. Sabe? Olha, larga esse mundo, venha para Jesus, porque você, olha aí, ele já começa a apresentar as vantagens, né? Porque você vai ser salvo. Então a pessoa, olha, então ele se vê como um perdido eternamente, então alguém propõe uma salvação eterna, ele diz, ah, então eu vou para Jesus, eu vou seguir a palavra, eu vou receber Cristo, entre aspas, porque eu vou ter a salvação. Então ele já vai por um tipo de interesse. Quer dizer, ele não consegue se relacionar com Deus por amor, por algo íntimo, algo que é gerado no seu homem interior. Ele não consegue se relacionar com Deus sem barganha, sem uma moeda de troca. Ele só consegue se relacionar supostamente com Deus por algum tipo de proposta que chame a sua atenção. Então, venha você do mundo, aceite Jesus para receber a vida eterna. Isso aqueles que ainda pregam a salvação desta forma. Mas outros não. Você que está aí vivendo na miséria, na sajeta, você que está aí desempregado, venha para a igreja, venha participar da campanha, Deus vai mudar a sua vida financeira. Aí a pessoa já vem porque ela quer obter vantagens financeiras. Você que está aí com o seu casamento destruído, defasado, você que já pensou em desistir do seu relacionamento, venha para a igreja, venha para Jesus, coloque no altar esta questão, venha sacrificar um jejum em prol da sua família que Deus vai entrar com providência restaurando o seu casamento. Aí a pessoa não procura melhorar como marido, como esposa, como filho. Não. Ela quer obter uma vantagem, ela quer receber logo um milagre da parte de Deus para resolver as suas causas. E sempre assim, as pessoas procuram as chamadas igrejas, procuram Deus num momento de aperto, num momento de dor. Você que está enfermo, você que está aí, já procurou os médicos, os médicos não deram jeito. Jesus é o doutor, o médico dos médicos, a igreja é o hospital espiritual. Quem não já ouviu isso? Olha que conversa para a boi dormir, né irmão? A igreja é um hospital espiritual, Jesus é o médico, e ele está operando, ele está fazendo cirurgia sem usar bisturi. Quem nunca ouviu isso, né irmão? Aí as pessoas vêm atrás dessa cura, dessa restauração do casamento, dessa restituição na vida financeira. Por quê? Porque elas veem Deus como algo que vai, pá, é o gênio da lâmpada mágica, que ele vai fazer três pedidos e Deus vai ter que realizar os seus pedidos. Então, eles fazem de Deus, os homens fazem de Deus, é uma loteria. Eu vou jogar, eu vou aceitar Jesus para ver se muda mesmo. Aí se por um acaso não muda, porque não significa que porque a pessoa aceitou Jesus e foi para a igreja, que as coisas vão mudar. Se ele não mudar, se ele não tiver a consciência, se ele não for renovado na mente, e naturalmente, ele mudar, né, ele se, se adequar a palavras, ele receber o ensinamento, né, do evangelho para que haja uma mudança nele, as coisas não vão mudar, porque ele aceitou Jesus e está na igreja. Vai continuar da mesma forma. Pelo contrário, o que vai mudar ou o que vai aumentar é a frustração na mente dessas pessoas que acham que Deus tem por obrigação mudar a qualidade de vida financeira, mudar a questão da situação do casamento ou da sua vida, porque ele foi aceitar Jesus e está em uma igreja, está fazendo parte da religião. E não é assim, abençoado. Não é assim. Então, infelizmente, eu vou aqui dar números, né, mas eu diria que, eu diria que 90% abençoado das pessoas que se aproximam hoje de igrejas, né, que aceitam Jesus, que se tornam religiosos, independente, qual que seja a religião? A religião que você tiver em mente aí. Qualquer religião. A maioria dos frequentadores, seguidores, elas só vêm por causa das propostas, sabe, das promessas, da liderança, né, daquele segmento religioso. Qualquer tipo de religião, 90% dos seus seguidores, eles estão ali, eles fazem parte para obter algum tipo de vantagem. É, ou a salvação eterna, que eles acreditam que seja desta forma, por obras meritórias ou serem participantes, frequentantes, né, de templos religiosos, terem lá os seus nomes em um caderno de membro daquela instituição, ou seja, para obter algum resultado financeiro, algum tipo de cura, algum tipo de benefício para a sua vida. Irmão Elson, então Deus não liga para isso, não se preocupa com isso, Deus também não muda esse aspecto, digamos assim, externo, exterior, uma vez que eu me converto de fato a Deus, uma vez que eu recebo a palavra no meu coração, então será que nada vai mudar exteriormente falando? Ô, meu irmão, claro que muda, claro que muda, eu sou um resultado disso, eu vou falar por mim, como a minha vida mudou em todos os aspectos depois de fato de eu ter tido um encontro real, um conhecimento da parte de Deus, mas a questão não é eu ter tido um conhecimento da parte de Deus, a questão não é eu ter conhecido o Evangelho, a questão não é eu ter aceitado Cristo, a questão não é eu fazer parte de um grupo que se reúne, seja através aqui de uma plataforma, ou seja, como igreja que a gente se reúne aqui aos domingos e estamos em comunhão, a questão não é essa, entendeu, abençoado? A questão é que de fato eu creio naquilo que eu prego e na medida do possível eu tento aplicar isso na minha vida, não sou perfeito, mas eu procuro viver, eu procuro, sabe, praticar aquilo que o Evangelho diz, aquilo que a Palavra de Deus diz, aquilo que o Espírito ministra em mim, então, se todos nós vivemos Cristo, vivemos o Evangelho, cremos que o Espírito ministra em nós, ele habita em nós, e você, na medida do possível, você se submete a esta Palavra, você obedece a esta Palavra, você é aconselhado por esta Palavra, você é direcionado por esta Palavra, naturalmente, meu irmão, você vai passar a renda em vida, as coisas vão fluir, porque você está entendendo o processo e a mudança que compete você fazer mediante a direção do Pai na tua vida, então, o meu casamento vai melhorar, e como tem melhorado, desde quando eu entendo o Evangelho, e o Evangelho me aconselhando, me mostra que eu tenho que me posicionar diferente em relação a minha esposa, em relação aos meus negócios, em relação ao trabalho, em relação à minha saúde, então, naturalmente, eu vou obter benefícios aqui na Terra, ou benefícios no que tange à minha vida humana, porque eu tenho na minha mente aquilo que o Evangelho diz, e eu creio que uma vez que eu exerço aquilo, eu vou ser beneficiado, mas eu não posso ficar pensando nas bênçãos, e sim no abençoador, porque uma vez que eu penso no abençoador, eu entendo que eu já estou abençoado por Ele, uma vez que eu olho para Ele, uma vez que eu creio na obra Dele, uma vez que eu entendo a Sua Palavra, o Seu Evangelho, naturalmente, eu vou desfrutar, reinando em vida, em paz e em perfeita vitória, preparado por Ele para em todas as coisas eu ser mais do que vencedor, entendendo que absolutamente nada vai me separar do Seu Amor. Então, eu não posso fazer de Deus uma loteria, eu não posso olhar para Deus, sabe, naquele olhar carnal humano de, ah, agora eu sou crente, e qual as vantagens que eu terei? Agora, como eu falei, e isso é um assunto que a Bíblia nos dá o respaldo para debater. Jesus estava falando sobre ali a questão dos discípulos abrirem mão para seguir, e Jesus dizia, aquele que não pegar sua própria cruz, né, deixar tudo, pegar sua cruz e vir até mim, não é digno de ser meu discípulo. Aquele que não renunciar, não é digno de ser meu discípulo, ou seja, você vai ter que perder para ganhar. E aí, os apóstolos e Pedro, ele bradou, mestre, eis que nós deixamos tudo para te seguir, o que é que nós vamos ganhar com isso? O que ganharemos com isso? Qual será, olha aí, qual será a nossa recompensa? Viu aí? Então, observe que até os apóstolos, eles tinham essa ideia, bom, eu vou largar ali meus barcos de pesca, eu vou largar minhas redes e vou seguir, aí é Cristo, eu creio nele, eu vou seguir, mas eu tenho que saber se eu vou ter alguma vantagem, é? Eu tenho que saber o que é que eu vou ganhar com isso? Então, nós largamos tudo para te seguir, o que é que nós vamos ganhar com isso? Jesus disse, nesse mundo 100 vezes mais, ou seja, tudo que eles tinham era proveniente da parte de Deus, era Deus que dava, ele disse, no futuro, a vida eterna, então, observe que Jesus não negou uma coisa em favor de outra, ele falou que os discípulos teriam benefícios, mas que a prioridade não era olhar para aquilo que eles iriam receber na terra, mas sim aquilo que eles teriam na eternidade, por isso que ele disse, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça, a ferrugem, corrói, os ladrões roubam, mas ajuntai-vos tesouro no céu, ou seja, pensando nas coisas que são do alto, buscando as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra da majestade, foi isso que Paulo ensinou aos Colossenses lá no capítulo 3, pensar e buscar as coisas que são do alto, então ele disse, nesse mundo 100 vezes mais, e no futuro, a vida eterna, Pedro entendendo isso, certa feita, Jesus estava multiplicando o pão e as multidões estavam ali com ele, por quê? Por causa do pão, por causa das vantagens, por causa das conquistas naturais, por assim dizer, né, e aí Jesus disse, olha, vocês estão me seguindo, não é porque vocês me amam, vocês estão me seguindo por causa do pão, por causa do pão que Jesus estava multiplicando, aí João capítulo 6, versículo 27, ele disse, trabalhai, não pelo pão que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o filho do homem vos dará, então, observa que a multidão estava cercando Jesus, não era por causa da vida eterna, não era, não era porque amava Jesus, não é porque queria estar com Jesus, é porque estava de olho, no quê? No pão, assim estão 90% dos religiosos de hoje, de olho no pão, eu vou aceitar Deus, aceitar Jesus, eu vou para aquela igreja, eu vou fazer parte daquele grupo, porque eu estou de olho no pão, o que é que Deus pode me dar, quais serão os meus benefícios, eu quero mudar de vida, eu quero ter uma casa própria, eu quero ter um carro, eu quero, sabe, constituir uma família, então o que é que eu vou fazer? Eu vou procurar Deus, então o interesse, sabe, o desejo, não é de fato construir, conhecer, ter um relacionamento com Deus, é olhando para aquilo que ele pode ser beneficiado, certo, jovem passou, Cristo estava ali fazendo a obra e ele disse assim, mestre, por onde tu fores, eu te seguirei, claro, Jesus já conhecia a intenção do coração, Jesus sabia que aquele jovem não falava aquilo porque ele amava Jesus, porque ele queria andar com Jesus, como alguns discípulos que Jesus dizia, larga isso aí e segue-me, e eles largavam e seguiam, aquele jovem não, ele disse, por onde tu fores, eu te seguirei, então aquele jovem via Jesus fazendo milagre, ou via dos feitos de Cristo, ou via do poder de Deus que se manifestava naquele ministério de Cristo e ele viu ali, sabe, uma forma de obter algum tipo de vantagem, Jesus sabendo disso e a própria resposta de Jesus já confirma esse assunto que nós estamos falando, Jesus disse, olha, as aves têm seus ninhos, as raposas têm os seus covis, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, então quando Jesus disse que as aves dos céus elas tinham seus ninhos, as raposas tinham lá suas grutas, seus covis, e o filho do homem não tinha onde reclinar a cabeça, então Jesus estava dizendo, bom, eu não tenho nada, portanto eu não posso te oferecer nada, aquele jovem muito triste, por certo, o que ele possuía era muito precioso para ele, abrir mão para seguir Cristo, ele resolveu seguir o seu próprio caminho, por quê? Porque ele olhava para Jesus, ele olhava para Cristo, mas de uma forma natural, carnal, olhando o tipo de vantagem que ele iria obter da parte de Cristo. Graças a Deus, irmãos, o evangelho da graça de Deus nos apresenta, sabe, um Deus perfeito que aperfeiçoou o nosso entendimento para que nós não venhamos continuar olhando para esse Deus da forma que a religião nos ensinou. Por isso que Jó disse antes eu ouvia falar de ti, mas hoje os meus olhos te vê. Jó passou a ter uma experiência direta com Deus e não ouvir de Deus através de homens. Quando o seu conhecimento acerca de Deus está por ouvir aquilo que os homens pregam, você constrói na sua mentalidade esse Deus materialista, carnal e você se torna nessa pessoa egoísta, pré-potente, soberba, onde você acha que Deus te ama mais porque você ora mais, porque você jejua mais, você acha que você é salvo porque você paga o preço, você acha que você é abençoado porque você é um dizimista, você acha que você é santo porque você come o pão lá que o pastor dá todo primeiro domingo do mês ou anualmente, então você começa a enxergar um Deus que aparentemente está sim com você porque você está também fazendo algo para chamar atenção dele e não é e não é assim abençoado e é nessa busca incensante inconstante que as pessoas acabam se embaraçando com a religião perdendo tempo e vivendo escravizado vendo Deus desta forma e quando nós cremos abençoado quando nós conhecemos Deus através do evangelho quando nós enxergamos os feitos de Cristo e os benefícios que ele já estabeleceu para o nosso homem interior que ele já liberou no nosso espírito você acaba entendendo que essa sua vida essa sua passagem por assim dizer aqui na terra vai ser cheia de desafios cheia de altos e baixos sabe dificuldades mas existe uma expectativa no teu coração na tua mente sabe existe uma convicção de que você é um abençoado que ferramenta preparada contra você não prevalece que o dia mal vem mas ele já vem vencido porque o Pai já te fez mais do que vencedor que o justo viverá por fé não fé em suas obras mas fé naquilo que ele realizou no Calvário fé na obra dele e não na sua então quando você conhece esse evangelho você para de viver sabe essa religiosidade em ficar esperando Deus fazer alguma coisa para você acreditar olha que Deus está se agradando de mim Deus é comigo porque eu fui para a igreja e Deus operou no meu casamento não Deus não vai fazer nada porque você vai fazer isso como eu falei a mudança começa em você não é a igreja não é a religião é você é o teu posicionamento é a tua ação mediante a fé no Deus que você professa olha um texto interessante o apóstolo Paulo fala em primeira carta aos coríntios no capítulo 15 olha lá primeira carta aos coríntios no capítulo 15 versículo 19 Paulo diz se esperarmos em Cristo somente nesta vida somos os mais miseráveis de todos os homens se esperarmos em Cristo em Deus somente nessa vida somos os mais miseráveis de todos os homens e infelizmente muitas pessoas têm vivido miseravelmente principalmente pessoas religiosas que têm vivido a base do engano porque têm colocado a sua expectativa em um Deus que vem e tem por obrigação resolver a causa então o convite hoje não é você conhecer Deus para ter paz conhecer o reino de Deus para descansar nos feitos dele o convite hoje não é você conhecer o evangelho sabe para entender o teu posicionamento em Cristo do plano da salvação não o convite hoje é venha para a igreja para Deus tirar bebida venha para a igreja para Deus tirar uma doença venha para a igreja para Deus abrir porta de emprego como assim abençoado e quantas pessoas não estão na igreja e tem emprego tem um casamento abençoado destruto de uma boa saúde quantas pessoas não querem nem saber de igreja de evangelho e são empresários são bem de vida e não adianta porque o religioso gosta disso o religioso diz assim ah mas isso aí não foi Deus que deu isso aí não é benção de Deus isso é do diabo ah é ah então o diabo está abençoando muito mais aqueles o diabo para essas pessoas está abençoando muito mais aquelas pessoas do que supostamente Deus abençoando os seus filhos que se encontram 10, 20, 30 anos dentro das chamadas igrejas pagando o dismo fazendo o sacrifício fazendo o jejum e passando por dificuldade por aperto porque só os líderes prosperam só aqueles que pregam o sacrifício que ficam ricos só aqueles que 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 comandam né é que podem desfrutar de uma vida boa e muitos dos filhos de Deus que estão lá a maioria são pessoas que acordam cedo tem que trabalhar para colocar sua comida em casa e ainda tirar 10% da sua renda sem contar os desafios propósitos para dar para supostamente Deus porque Deus parece que está necessitado que está precisando de auxílio emergencial viu pessoal é que não faz sentido então eu não estou dizendo com isso ah então você está pregando que a pessoa não necessariamente precisa estar junto está na igreja como a gente costuma pregar está reunido não a questão não é a reunião a questão não é você fazer parte da igreja de um sistema religioso a questão não é você ter um líder sobre a a sua vida que te que te conduz lá que te que te ensina a palavra ou sei lá o que a questão não é essa a questão é você depender disso a questão é você achar que Deus está nisso sabe abençoado o problema não é você fazer parte de uma comunidade fazer parte de um de um grupo de irmãos ter comunhão ali não isso é saudável nós somos seres humanos nós vivemos em sociedade seres sociáveis gostamos de estar com amigos gostamos de estar com irmãos sabe nós gostamos de bater papo nós gostamos de cantar de dançar né de louvar ao eterno então isso não é errado o erro está em ver Deus ou ver um Deus materialista um Deus carnal que tem por obrigação resolver suas pendências porque você o aceitou como senhor da sua vida e ele tem que mudar sua história como eu falei que podemos mudar muitas coisas que muitas situações irão mudar em nossas vidas pode sim muda sim sabe mas desde quando você se posiciona sabe quando você faz por onde nesse sentido porque isso não tem a ver com a vida eterna tem a ver com a sua conduta com a sua vida e não ficar esperando em Cristo somente nesta terra se esperarmos em Cristo 19 se esperarmos em Cristo só nesta vida somos os mais miseráveis de todos os homens então fique com essa reflexão pense bem não faça de Deus não faça de Deus de Cristo do Evangelho uma loteria eu vou apostar minhas fichas eu vou eu vou aceitar Jesus eu vou para a igreja você do sistema religioso que pensa dessa forma eu vou para a igreja eu vou sair do mundo porque parece que vai para Marte eu vou sair do mundo eu vou deixar de curtir festa eu vou deixar de beber eu vou para a igreja porque Deus vai tirar os demônios da minha vida e eu vou ser uma pessoa abençoada eu vou ser uma pessoa próspera você está esperando de Cristo somente nesta vida o que eu quero de Deus e nós temos essa paz de espírito que você coloca a cabeça no travesseiro dorme e acorda tranquilo é saber que todos os teus dias estão determinados pelo Pai é entender e não ficar ansioso pelo dia de amanhã que o Pai já preparou basta cada dia o seu mal é procurar na medida do possível ser sua melhor versão hoje de ontem e amanhã melhor que hoje sabe é entender que o Evangelho ele te proporciona esse descanso e arrancou de nós aquela ansiedade aquela fadiga onde você era um religioso fanático que tinha até horário para conversar com Deus porque se não orasse seis da manhã meio-dia seis da tarde e meia-noite Deus não ouvia as tuas orações e hoje você entende que você se comunica o tempo todo com o Pai através do teu pensamento puro diante de Deus através do teu entendimento que você tem com a palavra de Deus hoje você compreende diferente do sistema religioso onde você ia na suposta casa de Deus buscar uma vitória buscar uma bênção buscar um milagre como os líderes religiosos convidam desta forma venha sacrificar venha buscar venha hoje você entende que ele está em você que a bênção habita em você que o Espírito ministra em você e que você não precisa necessariamente destas coisas para obter algo espiritual da parte de Deus como eu falei o que nós fazemos aqui sabe diz respeito aqui as coisas da terra as nossas emoções aquilo que que a nossa alma necessita que alegra a nossa alma mas não tem nada a ver com a espiritualidade porque o espiritual ele habita em nós ele está em nós ele se manifesta mediante a fé tá bom graça e paz graça eterna fique com essa reflexão eu espero que ela tenha te edificado e que nós não venhamos a olhar para esse Deus como um Deus sabe é materialista que tem que resolver suas causas porque se ele não resolver e quantas pessoas eu já vi na caminhada desistindo de Deus né entre aspas porque não teve os seus desejos ou seus problemas solucionados da forma que queria porque queria algo pediu algo para Deus e Deus não concedeu eles simplesmente não quiseram manter um relacionamento com Deus Paulo tinha um espinho na carne ele orava para que Deus tirasse da carne dele e Cristo disse a minha graça te basta o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza e aí Paulo desistiu pelo contrário de muito boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas nas minhas injúrias nas minhas olha Paulo falando nas minhas necessidades nas perseguições por amor a Cristo quando eu penso que eu estou fraco então é que eu sou forte então abençoado aquele verdadeiramente que entendeu o amor de Deus e conhece o evangelho e tem comunhão com o espírito ele não restringe Deus ele não limita a Deus as bênçãos as coisas a objetos mas ele entende que ele precisa necessita porque Deus é a sua vida disse Paulo nele nos movemos existimos respiramos ele é tudo em todos porque dele por ele e para ele são todas as coisas graças e paz a gente a gente Obrigado.